Estamos de volta, é hora do Gema, né? Fala, Manchá. Boa tarde, Polito. Um abração pra quem tá com a gente nessa quarta-feira, né? Hoje tem música, tem cinema, tem muito esporte. O esporte tá rolando e, claro, sempre aquela energia positiva, né? Mandando pros nossos irmãos gaúchos aí que tão precisando demais. Vamos começar? Vamos. Olha só, anota aí na agenda, dia 19 de maio, tem o Jogo das Estrelas aqui em Floripa. Ganhou até esse lado social, né? Com a arrecadação de alimentos. O craque Ronaldinho Gaúcho, junto com influencers, ex-atletas, humoristas e vários outros famosos vão fazer um espetáculo aqui na Ilha da Magia. E sabe quem vem dar o recado hoje? Ele lá de Biguassu, ex-jogador André Santos. Fala, meu lateral. Alô, galera, André Santos aqui na área. Tô aqui passando pra convidar vocês. Ronaldinho e amigos, aqui no estádio Orlando Scarpenny, no dia 19 de maio, é isso mesmo. Você não pode ficar de fora e quem não comprou o ingresso, corre lá que ainda dá tempo. Ronaldinho em floripa.com.br. Então, garante seu ingresso e venha fazer parte dessa grande festa. Valeu? Aguardo todos vocês e tamo junto. Valeu, André. Ó, ainda no esporte, o atleta palhocense, meu parceiro, Marco Aurélio Tocha, participou da abertura do Campeonato Estadual de BMX ou BMX 2024, que rolou em Videira. Já começou com vitória. Tocha, que já conquistou o título da categoria 45 a 49 anos no ano passado, busca mais um título catarinense de BMX com um currículo extenso, né? Com 20 campeonatos nacionais, um campeonato sul-americano de BMX na bagagem. Tocha ainda segue fazendo história no esporte, história na bike. Além do lado esportista dele, ele tem esse lado que ele dá palestra nos colégios, contando um pouco da história dele de superação aí no esporte. Legal demais. Tamo junto, Tocha. Agora a gente vai falar de boxe, porque tem um atleta aqui do bairro Capoeiras, em Floripa, que vai disputar um dos torneios mais tradicionais do sul do Brasil. Olha só. Johnny Oliveira de Melo é pernambucano de Recife, mas adotou o Floripa. Ele tem apenas 19 anos e o boxe entrou na vida dele há pouco tempo. Mais precisamente em abril do ano passado que Johnny iniciou na Nobre Arte. Apesar de estar no começo, ele já vai ter um grande desafio, o torneio Cinturão de Ouro, que vai rolar em Balneário Camboriú no próximo sábado. Johnny vai representar a FECA Box, Federação Catarinense de Boxe, e a Academia Dada Box Team de Capoeiras, onde também é instrutor. É a 27ª edição do Cinturão de Ouro, um dos maiores e mais tradicionais eventos da nobre arte do sul do Brasil. Disciplina, determinação e foco é o que não falta no promissor boxeador de Floripa. Valeu, Johnny. Muita força aí. Pouco tempo no esporte, mas mostrou na matéria aí muito. Talento aí com as mãos. Legal demais. A gente sai do esporte para falar de cinema e música, porque hoje, às 7h30 da noite, no SIC, rola a 2ª edição do Cine Clube Cine Sonora, com a exibição do documentário Belchior, Apenas Um Coração Selvagem, que, claro, conta a história aí de Antônio Belchior, dos artistas mais singulares e intrigantes do cenário musical brasileiro, ele que faleceu em 2017. Após a sessão, um bate-papo com o compositor, cantor e DJ Jean Mafra. A exibição do documentário vai contar com legendas para surdos e ensurdecidos, e intérprete de libras também durante o bate-papo. A entrada é gratuita, mas fica atento, que é por ordem de chegada, né, cinema? A sala Gilberto Gerlach, ela não tem tantos lugares, mas você chega ali uma meia horinha mais cedo, vai conseguir, sim, curtir esse documentário. Aumenta um pouquinho o som para a gente ver o trailer. Não apareceu mais ninguém. É muito interessante observar com mais cuidado, porque está aparecendo muita gente. É o novo, 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 é o novo. Legal demais, o Belchior tem uma história muito ligada à Ilha da Magia, não sei se a galera sabe, com o Ribeirão da Ilha, a gente já contou essa história aqui no Balanço Geral, amanhã como é quinta-feira, dia de relembrar o passado, vou trazer um pedacinho dessa matéria, prometo. E olha só, a ópera rock Frankenstein retorna ao palco do SIC no final de semana, dias 10 e 11, com a Camerata Florianópolis em sua formação sinfônica, projeto que estreou em 2018, volta aos palcos. A ópera rock Frankenstein se propõe a resgatar a dimensão trágica e existencial do original, do Frankenstein original, distanciando um pouquinho das adaptações cinematográficas mais aí para o lado do terror. A produção é da Super Maria Elita e a Camerata Florianópolis é, claro, regida pelo maestro Jefferson de la Roca. Cantão muito os dois que estavam em cena ali, Alexei Leão e o Gnome, ó, sensacional. Hoje completamos um ano sem Rita Lee, um ano da morte da rainha do rock brasileiro aos 75 anos, enquanto lutava contra um câncer no pulmão, que foi diagnosticado em 2021. Musa que colecionava momentos históricos na carreira, como a passagem pelas bandas mutantes, também pelo Tutti Frutti e, claro, uma carreira solo que vendeu mais de 50 milhões de discos. Fica aqui nossa pequena homenagem à gigante Rita Lee. Legal demais. Eram essas as informações de hoje do Jaé Mané. Me despeço aqui, eu sou de Rita Lee, mas o balanço continua com Rafael Polito. Valeu, Marcelo Cabral, ao vivo, no nosso Jaé Mané. Um ano já, cara. Um ano, como passa rápido, né? Como passa rápido, como deixou saudade, como a carreira dela foi gigante, né? Mais de 50 milhões de álbuns vendidos, na época que se vendia o vinil ou o CD, lembra do CD? Nessa época ela chegou a vender 50 milhões e, como diria uma sobrinha minha, o vinil é aquele CD preto. Ela era novinha, ela disse uma vez. Um abraço ao Sob Duas Rodas, Rafael Polito. Valeu. E aí Obrigado.